Cores, formas geométricas, azulejos, pinturas figurativas e abstratas. Atos Bulcão foi múltiplo, teve muitas facetas e produções. Um pouco desta vasta obra pode ser vista nesta exposição em Brasília. Ela homenageia o artista no centenário de seu nascimento e vai passar ainda por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem mora em Brasília, o trabalho do carioca Atos Bulcão está no cotidiano da cidade. Seja no Congresso, no Itamaraty ou no Teatro Nacional, a marca do artista se confunde com a própria história da capital do país. Mas a obra dele vai muito além das grandes construções e palácios. É isso que a exposição 100 anos de Atos Bulcão apresenta ao público. A nossa referência era muito próxima do Atos na questão dos azulejos, na arquitetura que em Brasília eu nasci aqui. Então, é algo que se tornou cotidiano, já estava muito integrado e natural para a gente. Belo, mas natural. E ver outras possibilidades de trabalho dele, onde eu pelo menos não imaginava a questão da parte de gravuras para jornais, de imagens de fotomontagens. Eu achei riquíssimo esse trabalho, muito interessante. E como todo artista, Atos Bulcão inspirou gerações. Um dos espaços da exposição apresenta trabalhos de novos talentos das artes plásticas brasileiras. Gregório Soares tem um projeto na mostra chamado Autorretratos, estruturas equívocas. Uma forma de entender e se aproximar da obra do mestre. É uma citação da qual eu, ao mesmo tempo que afirmo, reafirmo alguns elementos formais, como as cores, os próprios azulejos, eu também subverto uma certa montagem, que seria uma montagem de caráter muito mais rigoroso, no caso dos murais do Atos, do que neste caso. Patrocinada pelo Banco do Brasil, a exposição apresenta 300 obras que fazem um apanhado das diferentes fases do artista. A importância do Atos para a arte brasileira vem, em primeiro lugar, pelo trabalho que ele fez de integração à arte e arquitetura. O trabalho dele nesse setor, eu acho que é o único, é o único e é referência para o mundo. O Atos dizia que uma obra de arte integrada à arquitetura não pode parecer um ornamento, algo que vem depois. Ela tem que ser reconhecida por quem vai usar o espaço como estrutural a obra.